Ele era o mais poderoso Com 53 anos de idade Galopando e juntando seu gado Na cerca de uma divisa O seu dia estava marcado A menina sorriso criança No morão da porteira subiu Sorrindo, fazendo aceno No meio do gado cair E por ser só vacas leiteiras Boiadeiro ficou precavido Correu socorrer um becerro Que recém havia nascido Esquecendo a pobre criança Que pedia socorro em vão Pra ele um boi era dinheiro E a menina nem um tostão Depois de salvar o bezerro Correu socorrer a criança Que sem vida no chão estendida Percebeu que não tinha esperança Pisoteado também pelo gado Carregado por outro peão Pois teve a perna cortada A vida lhe deu a lição No seu leito No seu leito ouvindo o berrante Do ponteiro chamando a boiada Aos poucos foi amofinando E assim terminou a jornada Sua alma não teve descanso O remorso não permitiu Cada um recebe da vida O que na vida construiu O remorso não desculpe O remorso não permitiu